Bem-vindo ao canal! Virado de feijão fradinho Duas colheres de sopa de azeite Uma colher de café de alho Uma cebola pequena cortada Mistura tudo Uma colher de café de orégano Uma colher de café de sal Mistura Dois ovos 250 gramas de feijão fradinho Deixar cozinhar Mistura tudo Uma colher de sopa de cheiro verde 60 gramas de farinha de mandioca Colocar no prato Colocar no prato Criatividade Criatividade Olha que demais! Uma colher de sopa de feijão fradinho A colher de sopa de feijão fradinho Olha que demais! Ficou uma delícia!